Como está sendo essa semana complicada? Como vocês estão vivendo sem jogo? O Fluminense é uma situação incômoda. Como está sendo isso aí para vocês nesse momento? A gente está tentando focar somente nos treinamentos, naquilo que o Abel quer. Estamos deixando muitas coisas fora que dizem, toda essa situação realmente do lado de fora e focando nos treinos, nos dedicando ao máximo. É uma situação chata, mas temos que levantar a cabeça sempre, pensar sempre positivo para sair dessa situação. Temos condições, temos forças e é isso que estamos fazendo durante a semana. Tentando ao máximo focar nos treinamentos para no jogo a gente conseguir bons resultados. Até que ponto a parte financeira do clube está influenciando nesse momento? Cara, eu não vejo dessa maneira. Todos sabem da situação que o clube passa, mas nós jogadores não podemos jogar desculpa em cima disso, até porque essa situação vem acontecendo de alguma forma já há algum tempo e a gente nunca veio aqui na imprensa dizer isso. Sempre treinamos, nos dedicamos ao máximo. Acho que todos os clubes no Brasil passam uma situação dessa. Normal, natural, nós jogadores não estamos com a cabeça em relação à parte financeira. Isso cabe à diretoria e nós não podemos dar desculpas ou qualquer outra situação por causa da parte financeira. Temos que trabalhar, nos dedicar ao máximo para conquistar nossos objetivos, que são as vitórias. Até que ponto tem um elemento, eu lembro que o elemento é composto por jogadores de bastante jovens. Até que isso pode atrapalhar essa reta final do campeonato brasileiro? Tomara que não atrapalhe. É claro que quando você tem bastantes jogadores novos, às vezes alguns deles não passaram por situações semelhantes ou estão vivendo uma situação nova. Então, a gente que já passou por isso e que é um pouco mais experiente, a gente procura orientá-los e a gente tem feito isso. Temos conversado bastante com o pessoal para corrigir os erros e não cair nessas armadilhas. O campeonato brasileiro é difícil, é complicado, são jogos muito difíceis e procurar passar para eles toda a questão de ter tranquilidade, de poder focar realmente só nos treinamentos, esquecer um pouco a parte extracampo, de informações, o que chega, isso, aquilo, e tentar dar tranquilidade para sair dessa situação. Lucas, bom dia. Os próximos três jogos do Fluminense são no Rio de Janeiro. É importante para vocês conseguirem, nessa sequência, uma arrancada? Já que é clássica e os outros são a discussão. A ideia é essa, a ideia é pegar esses jogos agora no Rio de Janeiro, tentar vencer. Claro, pensando jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo aqui no Rio ou no segundo, se a gente não cumprir o nosso papel no primeiro. É o Flamengo, é o próximo jogo. É um jogo importantíssimo, clássico e vamos pensar, mentalizar, com um pensamento bem positivo para poder vencer essa partida. Vencendo, a gente já fica numa situação bem melhor na tabela e aí sim pensar no próximo jogo. Enfim, jogo a jogo. O Lucas, tudo bem? Tudo bem. Queria que você analisasse essa situação atual do Fluminense. O que está ocorrendo? Como o Fluminense pode sair dessa situação? A torcida está muito preocupada. São cinco jogos sem descer, quatro derrotas e um empate. O time é o primeiro de que fora do 24. Uma derrota do Flamengo e uma vitória do Esporte ou do Havaí, o Fluminense já entra no 24. Então, a primeira fala, faltam 12 rodadas. Quanto que isso preocupa vocês também? Como vocês recebem essa preocupação da torcida? Como isso pode ser resolvido numa situação que o Fluminense não ganha bem? É, vencendo, né? Não tem outra alternativa. E tendo o foco voltado somente para a vitória, o pensamento é esse. A gente não pode ficar com o pensamento de que, ah, se perder, não. A gente tem que ter o pensamento positivo de que vamos conquistar essa vitória para sair dessa situação. Essa é a mensagem que a gente deixa para o torcedor. É isso que a gente acredita. Nada na nossa vida é fácil, né? E a gente tem que acreditar sempre. O pensamento é positivo para vencer, para sair dessa situação e para conquistar coisas boas no final do ano. Então, é esse pensamento da galera aqui, de todos que estão no contexto do Fluminense. O pensamento é sempre positivo. Sempre pensando na vitória para não ficar com essa situação de, ah, se perder, ah, se isso, se aquilo. E o que você pode falar do adversário? Está no outro extremo, tentando chegar no G4, fazer G4 para classificar para libertadores da América. Vocês vão ter o Flamengo, depois, na única possibilidade de títulos que os dois têm nesse ano, que é a Copa Sul-Americana. Assim como vocês querem o título para salvar a temporada e não ser rebaixado. O Flamengo também foi eliminado pela classificação de alimentação, que é um time que derrota no Brasil. Como é que você vê o adversário nesse confronto e nesses dois da Copa Sul-Americana? Eles são favoritos? É um time com muita qualidade, né, o Flamengo. E vem demonstrando isso durante o ano. Mas nós temos feito bons jogos, né? Os Flamengo que tiveram durante esse ano foram bons jogos. É sempre muito difícil jogar contra eles pela qualidade da equipe deles e acho que vai ser mais um desafio para nós. Vai ser um jogo complicadíssimo, mas, como eu disse, é um pensamento na vitória para poder sair dessa situação. Olha, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Só, eu quero que você fale, oi, 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 oi. Tem esse clássico que você falou agora, oi, 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 oi. E conseguir três pontos num clássico, faz toda a diferença para essa confiança, para retomar, justamente a confiança? Acho que sim. Um dos pontos, né, que a gente vem conversando muito é justamente essa confiança, né? Que a equipe precisa retomar, que precisamos vencer as partidas justamente para ela acontecer. E nada melhor do que um clássico, né? Você disputar um clássico, vencer, conquistar três pontos, né? E diante da equipe do Flamengo, é natural que a confiança volte. E é isso que a gente está buscando a todo instante. Estamos numa situação difícil, porque estamos a cinco jogos, né, do Brasileiro sem vencer. E isso vai te limitando, né? E é isso que a gente tem que buscar, uma vitória para voltar essa confiança, voltar a jogar bem e aí nessas rodadas finais aí conquistar o máximo de pontos possíveis. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Parece que as horas passam mais devagar, assim, na sua situação mais difícil. Vocês e jogadores querem que os dias passem mais rápido para jogar logo e mudar isso como é que é. É, tem os dois extremos, né? Às vezes você tem uma semana para trabalhar justamente para corrigir todos os detalhes, para chegar no jogo e fazer bem feito, né, as coisas. E tem o lado que a gente quer jogar logo para sair logo dessa situação. Então, cria-se, né, um pouquinho de ansiedade justamente por causa disso, para poder logo sair dessa situação. Mas é bom você ter um tempo para treinar também, para corrigir, para recuperar também alguns atletas, né. A gente perdeu o Renato Chaves e o Henrique num jogo só e acho que eles podem voltar, o Pierre também voltando, o Gunn voltando, enfim, você vai acrescentando, né, cara, jogadores experientes com bagagem que pode fortalecer a nossa equipe. Acho que isso também é válido, esse tempo foi, vai ser legal para recuperar todos esses jogadores e a gente está forte nessa reta final. Sobre essa questão dos jovens jogadores, se a gente pegar o último jogo, oito deles têm menos de 25 anos. Você já falou um pouco disso, mas como é que você sente eles nesse momento assim? Você acha que eles estão sentindo a pressão ou estão me dando bem? É, cada um reage de uma forma, né. Cara, é engraçado porque eu tenho 29 anos e há uns três ou quatro jogos eu sou o jogador mais velho da equipe de linha, né, tirando o Júlio ou o Cavalieri e eu nunca tinha passado assim uma situação parecida assim, né. Eu estou com 29, eu sou novo ainda e jogar com a rapaziada, mas é, cara, cada um sente de uma forma, né. Eu procuro passar para eles assim, como eu acho, como eu defino essa situação. E, particularmente, eu não acompanho muito, eu nem tenho, né, redes sociais e esporte, né, o que a imprensa fala, porque às vezes castiga um pouco e você não pode dar muito ouvido a essas coisas, porque você tem que estar focado no dia a dia. Então, a gente procura passar isso, cara, não escutar muito, focar realmente no que o Abel quer, no que ele vai passar, porque às vezes você, alguma palavra, né, mal colocada ou de forma errada, você acaba se sentindo mal, né. Somos seres humanos, enfim. Então, é isso que eu procuro fazer da minha parte e procuro passar para eles também, não ter, não escutar muito, né, o que vem de fora, tentar focar nos jogos, nos treinos, naquilo que o Abel passa. E acho que a maioria deles reage bem, alguns já passaram por essa situação, outros estão vivendo essa situação pela primeira vez, mas isso serve só para amadurecer. O mais importante é a gente chegar no final do ano, é bem, cara, com uma condição boa, quem sabe aí, cara, pensando, claro, sempre positivo, quem sabe com um título, dança sul-americano. Acho que isso que é a ideia principal de nós todos. Lucas, é claro que é importante pensar por frente lá, mas se você pudesse pegar lá no início da temporada, quando o time jovem do Fluminense, se destacando, jogando bem, existia uma expectativa do Fluminense, fazer uma boa campanha no Brasileiro. Se você pudesse acuentar esse seu Fluminense, que chega agora em outubro, e talvez na boa cabeça dos jogadores, vão lá para o Fluminense que vocês esperavam o que vocês esperavam. Eu vejo de uma forma até natural, cara, vou dizer essa palavra, porque são muitos jogadores jovens, e como eu disse, você precisa tomar algumas pancadas dentro do futebol para você aprender como fazer, como reagir, como tomar decisões. Nós temos um elenco que praticamente 50% dos jogadores está disputando um primeiro brasileiro, né? E a gente vinha numa expectativa muito boa, um time leve, jovem, jogando para frente. É natural que caia um pouco o rendimento e que tem que recuperar. Isso é muito natural, dificilmente você vai ver um time tão jovem conquistar vários títulos no ano. A história do futebol não mostra isso, mostra que as equipes que conquistam são aquelas que tem jogadores que disputaram já seis campeonatos, sete campeonatos, e que sabem a maneira de lidar, que sabem quando vai jogar um jogo fora, a maneira como vai jogar, como vai pegar um Grêmio fora, um Corinthians, que é uma bolinha que vai precisar para fazer o gol e somar três pontos. Então tem toda essa situação, a gente tem que reagir, acho que a palavra é essa. Levantar a cabeça, reagir realmente para amadurecer com essa situação e para lá na frente ter boas conquistas. O que você está achando das possibilidades de trabalhar com o Parreira no comando de futebol do Fluminense? Seria bacana demais, um cara vencedor. É claro que a situação, nós jogadores não sabemos o que está acontecendo, mas, cara, parreira. Seria um prazer para mim, para poder aprender com ele o que ele fez já pela seleção, pelo Fluminense, enfim. Acho que seria muito válido e, claro, deixo para a diretoria definir essa situação, mas se vier eu vou ficar muito feliz, porque é um cara que dispensa comentários e a gente tem muito o que aprender com ele. Lucas, essa é uma matéria especial que a gente está fazendo no Brasil, né? Vai na pré-camorada, mas durante o ano muitos jogadores acabam saindo. Como é que é isso também para você, jogador? Esse é mais um fator que pesa, né? Nós, principalmente no Fluminense, já temos um elenco enxuto e perdemos, né? O Richardson, que era um jogador que fazia a diferença, né? Ele conseguia fazer a diferença para a nossa equipe, era uma válvula de escape muito importante e é uma situação que acontece. Às vezes, o dinheiro fala mais alto, né? Isso é inevitável. Os times de fora, a moeda deles são três, quatro vezes maior que a nossa e quando aparece proposta dessa maneira, para o jogador é bom, para o clube é bom financeiramente, é inevitável. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir mudar isso. Eles vêm muito forte, né? O mercado deles de fora vem muito pesado e é difícil você evitar uma troca, uma transferência de algum atleta. E temos que entender também, né? Foi o caso do Richarles, que teve essa proposta e saiu. Mas é o caso de vários outros jogadores, vários outros exemplos, né? Que a gente tem durante anos, aí eu acho difícil mudar. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma